A Câmara Municipal tem recebido diversas reclamações da população que mora aqui no entorno do Centro Pop do Jardim São Paulo por conta dos moradores de rua que estariam causando transtorno a toda a população. Neste vídeo, feito por uma moradora, um homem aparece consumindo crack em frente à residência. Já nesta outra gravação, é possível ver duas pessoas manuseando drogas na rua em plena luz do dia. É muita sujeira, muita droga, bebida, sexo e tudo mais. Aqui não tem condições, gente. Aí a pessoa chega ali na urina, não tá nem aí mostrando óleo pra todo mundo. Faz necessidade, tira a rua, faz necessidade. É um catingão de merda pra cá. As crianças ficam totalmente presas dentro de casa, né? Porque não tem como você deixar sair na rua pra andar de bicicleta ou coisa parecida porque pode ser furtada, pode ser aliciada, porque várias pessoas aqui dentro também, como não são só moradores de rua, são pessoas que são foragidas de outro estado. Comerciantes da região também têm tido problemas com as pessoas que frequentam o Centro Pop. Eu mesmo trabalho com as portas fechadas, a minha vizinha trabalha com as portas fechadas, e o pessoal que não tem como trabalhar com portas fechadas tem tomado precaução com relação a esse pessoal. Por conta destas denúncias que a Casa de Leis recebeu, o vereador Márcio Rosa resolveu agir e apresentou três requerimentos no Legislativo, vereador. O que é que esses requerimentos dizem? Então nós estamos acionando os órgãos de segurança pública pra que sejam atuando com mais veemência aqui na região, e também que o município se programe, se ele tem algum planejamento, alguma coisa, pra que esse local vá realmente pra um espaço adequado, porque o local que tá aqui é inadequado. Acaba sendo insalubre pros próprios servidores, colocando a comunidade em risco, e a própria vida dos próprios usuários que aqui acabam se acolhendo pra pernoitar, pra se alimentar e pra até mesmo tomar um banho. Câmara de Foz, a câmara de todos nós.